Bom gente, boa tarde, nós vamos continuar resolvendo questões de concurso, estamos resolvendo agora a questão 39 do Magistério Estadual do Rio de Janeiro, com a prova de 2013. Essa questão é uma questão, ele dá uma expressão, raiz quadrada de 24 mais 8 mais 5, menos raiz quadrada de 24 mais 8 mais 5, menos raiz quadrada de 24 menos 8 mais 5. E ele quer saber o valor dessa subtração, no momento radical, o valor do número, 0, 2, 4, mais 5 ou 8 mais 5. Existe um procedimento que é o radical grupo, a gente não vai fazer esse procedimento, nós vamos usar um procedimento que é o seguinte, Então, vamos colocar essa, esse radical aqui, 24 mais 8 raiz de 5, menos raiz quadrada de 24 menos 8 raiz de 5. E vamos chamar isso aqui, esse x, esse x é o número que ele está querendo encontrar, exatamente aquele x. O que nós vamos fazer agora? Quer dizer, o que nós vamos fazer, é possível, porque existe aqui uma operidade, que veja, 24 mais 8 raiz de 5 e 24 menos 8 raiz de 5. Se aqui fosse mais, se aqui fosse mais, a gente teria que estar pensando de uma maneira, talvez diferente dessa, para resolver essa questão. Então, particularmente, essa questão não exagiu da forma que eu estou fazendo, porque isso aqui, ó, é o conjugado. O que nós vamos fazer agora, é elevar o quadrado, esses dois membros, que não eram, então, quando eu elevo o quadrado, Essa, essa expressão, eu vou ter o quadrado, eu vou ter o quadrado, eu vou ter, ó, raiz quadrada, vamos colocar, Mais, 8 raiz de 5, 8 raiz de 5 ao quadrado, certo? Mais, vamos colocar, mais, vou colocar o quadrado no segundo, 24, menos 8 raiz de 5 ao quadrado, Menos, o dobro, do primeiro, certo? 24, mais 8 raiz de 5, multiplicado por segundo, mas como é raiz quadrada? Os multiplicos radicais somente, então, 24, menos 8 raiz de 5, isso igual a x ao quadrado, certo? Então, o quadrado no primeiro, mais o quadrado no segundo, menos, o dobro do primeiro, pelo segundo. Então, é como se eu pegasse a raiz quadrada, de 24, mais 8 raiz de 5, e multiplicasse pela raiz quadrada, de 24, menos 8 raiz de 5, O que resulta, na raiz quadrada, desse radicando, multiplicado por esse radicando. Então, nós sabemos, que a raiz quadrada, elevado ao quadrado, você vai ter 24, mais 8, mais de 5. O quadrado dessa raiz, aqui vai ser 24, menos 8, mais de 5. E aqui, eu tenho, menos de 2 vezes, a raiz quadrada, de um produto notável, que é, veja, A mais B, A menos B, então, é o quadrado do primeiro, né, 24 ao quadrado, menos, A mais B, o quadrado do primeiro, menos, o quadrado do segundo, e dá, isso aqui, e isso é igual a X ao quadrado. Veja aqui, 8 raiz de 5, com menos 8 raiz de 5, simplifica, e nós vamos ter 24, somado, somado por 24, dá 4, 40 aí, 8. Então, nós vamos ter, 24 com 24, também é 8, certo? Menos, 2 vezes, isso aqui, 24 ao quadrado, vamos fazer aqui, 24 vezes 24, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 2, 8, 9, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, 6, 7, 5. Então, nós vamos ter, 576, quadrado do primeiro, menos, o quadrado do segundo, 8 ao quadrado, dá 64, vezes, raiz quadrada de 5 ao quadrado, vezes 5, isso dá a estimação quadrada. 48, menos 2 vezes, raiz quadrada de 5, é 76, menos 5, vezes 4, 20, 5, vezes 6, 30, 32, igual a X ao quadrado. 48, menos 2 vezes, raiz quadrada de 6, tira 0, 6, 7, tira 2, 5, 5, tira 3, 2. 48, dá 256, dá 256, e nós sabemos que dá 16, então, 2 vezes 16, dá x ao quadrado. Podemos escrever que x ao quadrado é igual a 48, menos 32, 32, isso pareceu 8, 16, tira 32, dá 16. Então, matematicamente, eu posso dizer o seguinte, o meu x pode ser mais ou menos raiz de 16, quer dizer, quando você tem uma raiz quadrada, ela vai para duas raízes, mais ou menos. Então, meu x pode ser mais ou menos 4. Bom, aí você fica, você pergunta, poxa, será que é mais 4? Embora não apareça o menos 4. Então, vamos supor que aqui aparecesse o menos 4. Eu diria. O que fica claro que não é o menos 4? Por que a resposta é 4? Porque você observa que isso aqui, 24, mais ou menos 4 de 100, ele é maior do que esse outro termo. Porque você está somando 24, mais ou menos 5, aqui você está subtraindo. Então, esse número subtraído desse, vai dar um valor do quê? Positivo. Por quê? Porque esse carinha é maior do que esse. Então, se fosse o contrário, se eu tivesse 24 menos 8 raiz de 100 aqui, 24 mais 8 raiz de 100. Se eu tivesse assim, por exemplo, raiz quadrada de 24 menos 8 raiz de 100, Certo? Menos. Raiz quadrada de 24 mais 8 raiz de 100. Então, esse aqui seria menor. Esse aqui é menor. E esse aqui é maior. Então, esse resultado aqui seria o quê? Negativo. Então, é importante a gente estar atento. Porque o exercício, ele foi bonzinho para a gente. Ele não colocou menos 4. Se ele colocasse menos 4, ele teria que estar pensando mais sobre isso. Então, a nossa resposta é X igual a 4. Que é a letra C.